. 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 Redividor Chica, mano Se joga, pô Redividor Chica, hein Aqui é obrigatoriamente build de aranha Eu não vou ficar nem na TF Só puxar a linha Vocês que se virem pra pagar Perdemos, então Confia, cara Se eu não levar uma torre, pelo menos Pode até perder, mas eu levo uma torre Só vou ficar na vez que o Cosmodo não tiver a volta pra outra Tá tudo bem aqui? O que é isso? 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 Tá treta aqui no midi aqui. Olha aí. Pra fazer nada puxar no seu take, no seu suporte. Vai, só que vai. Vai, vai, vai. Ai, vai, vai. C'vec. C'vec. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?